Olá pessoal, esta é mais uma videoaula do software IS2 Automotive E hoje a gente vai mostrar como exportar os dados do DRE Para uma planilha que a gente oferece para os clientes Que é uma planilha para análise horizontal Onde vão ter todos os meses e uma análise horizontal Podendo comparar de um mês para o outro Vamos lá então Então aqui na parte do DRE No sistema Na tela mesmo a gente consegue ver o mês O valor ajustado e realizado Realizado é o que efetivamente foi pago e recebido no mês E o ajustado é aquilo que deveria ser pago e recebido no mês Pela data de vencimento E o acumulado no ano Dentro dessa estrutura fixa do DRE Mas para chegar nessa estrutura a gente tem as naturezas O grupo das naturezas Então para essa planilha a gente vai exportar os valores pelas naturezas O que dá uma análise um pouquinho Um nível abaixo ali Que ajuda também a empresa a identificar esses valores Então a gente clica aqui em valores realizados Aí vai ter duas consultas A de receitas e a de despesas A gente vai exportar para Excel no primeiro mês Então vamos abrir aqui Vou criar uma coluna aqui Por questão que tem o valor previsto lá na planilha Aqui eu venho, seleciono todos os valores e aumento as casas decimais Seleciono tudo Copiar Vou na planilha ali Na parte de receita Receita operacional bruta E vou dar um colar valores Então Esse valor aqui tem que fechar com o valor que está lá Se a gente habilitar aqui a barra de somatório Tem que fechar com o que está lá Vou fechar aqui essa planilha E agora eu vou pegar as despesas Vou exportar para Excel aqui Vou abrir também uma coluna E vou aumentar as casas decimais Vou pegar aqui tudo Daí eu pego por grupo aqui, né? Custos E vou na parte de custos aqui Custo de produto e serviço Abaixo eu coloco Colar valores E agora aqui despesas operacionais Vou na parte de despesas operacionais Abaixo ali Colar valores E esse valor que deu aqui É o mesmo valor que está no DRE lá Ok? Agora Para o mês 2 A gente não vai copiar da planilha, né? Porque a gente vai manter todas as planilhas iguais Então o que a gente vai fazer? A gente vai copiar As naturezas de janeiro para fevereiro E aqui na análise horizontal também Vou colar valores aqui Vou colar valores aqui Porque a formatação é diferente Vem na parte de custos Vou colar em fevereiro E também colar aqui na parte da análise horizontal E vou pegar as despesas E vou colocar aqui Fevereiro E na análise horizontal também Agora a gente já pode olhar aqui Esse valor que deu aqui É o mesmo valor de janeiro E tem que ser isso, né? Se não tiver é porque alguma natureza não Não foi Não está na lista aqui, né? Então Ok Agora a gente vai fazer fevereiro Como é que a gente faz? A gente vai para o mês 2 Abre a planilha aqui Vou Vou pegar aqui as receitas E vou copiar uma a uma Acessórios, né? Olha lá Alinhamento de farol Alinhamento de rodas Balanceamento Concerto de rodas Concerto de pneu Diagnóstico Direção Diversas crê Elétrica Escapamento Extintores Freio Lataria Lubrificantes Mão de obra Montagem de pneus Motor Pneus Pneus Rodagem Socorro Suspensão 107 Se a gente habilitar a barra de somatória Aqui Tem que dar o mesmo valor Ok? Está certinho então Agora vou para a parte de custos Ok Peças e acessórios Despesa administrativa Fixas da firma Federal de expediente Particular AP Não tem Está vendo que agora Seguros vigentes Não tem publicidade Propaganda Sistema de automação Não tem transportador E tem uso Consumo Ok? Essa questão das naturezas Que principalmente Na parte de receitas A gente sempre orienta A não abrir tanto E ir abrindo as naturezas Na medida da necessidade Começa a aparecer um valor Muito grande Por exemplo Mão de obra Então tu pode talvez Querer abrir essas mãos de obra Ver o que Que é essa mão de obra Quais os valores Para cada tipo de mão de obra Enfim Então sempre começa Com naturezas reduzidas E vai aumentando Para facilitar a análise Então aqui eu lancei Errado Aqui na coluna realizada Esse valor aqui 25,638 Tem que ser o mesmo Lá no Em fevereiro Está certo Então Isso significa Que os valores O valor que está lançado Aqui É o mesmo Que o sistema Puxou Para a análise horizontal Porque Lembrando que Aquela questão A gente pode ter Uma natureza diferente Lá E não ter o valor E daí o sistema Não ter essa natureza Aqui na lista Digamos que Em março Tem alguma natureza Diferente Essa natureza Deve ser acrescentada Aqui no final Das listas Aqui Acrescentada lá E acrescentada Aqui Então Para que Sempre os valores Puxem Todos Todos os valores Do mês Para a análise horizontal Então Aqui A gente tem condições De analisar Mesa a mesa Olhando Um do lado Do outro O balanceamento Aumentou Acessórios Diminuiu Direção Diminuiu Diversos Diminuiu Alguns aumentaram Pneus Aumentou Então Fica fácil De fazer Uma análise Análise Da receita Como um todo Análise Dos custos Diminuiu De um mês Para o outro Do resultado Operacional bruto As despesas Praticamente Se mantiveram Se tiver Depreciação lançada Ou algum investimento Temos O valor Do semestre E o acumulado No ano Que também É interessante Então Com essa planilha Aqui A gente consegue Fazer uma Análise Melhor Certo Gente Obrigado Era isso Até a próxima